O que eu preciso é essa aqui, depositar em dinheiro, né? Você tem o dinheiro aí, como que você vai colocar no Nubank? Como que você vai colocar lá na Nubank? Fala, galera! Beleza, pessoal? Hoje eu trago pra vocês tudo o que você precisa saber com relação ao aplicativo da Nubank. E vamos começar que eu já vou mostrar pra vocês como colocar dinheiro na sua conta Nubank. É isso aí. Você tem um valor aí, quer colocar na sua conta Nubank. Eu vou mostrar pra você aqui agora como você vai fazer pra colocar esse dinheiro aí na Nubank. Vamos embora! Boa, pessoal! E antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, pra fortalecer, pra que a gente possa trazer mais conteúdos como esse aí pra vocês. Beleza? Tamo junto e vamos pro vídeo! Depositar. Esse depositar, pessoal, pra que é essa função aqui, Sérgio? Essa função depositar. Essa função depositar, pessoal, é pra você que não tem como... Você tem, por exemplo, aí R$1.000 na sua mão, certo? Em notas. E como que você vai colocar esse valor na Nubank? Você pode vir aqui, gerar um boleto de pagamento. Você vai pagar em qualquer caixa eletrônico, em qualquer mercado, em qualquer lugar. Você vai pagar os R$1.000 e esses R$1.000 vai entrar aqui na sua conta da Nubank, ok? Nessa função aqui, olha. Depositar, ok? Depositar. Então você vai fazer isso e vai... Por exemplo, você vê que aqui, olha, tem várias opções e essa que eu tô falando pra vocês é essa aqui, ó. Depositar em dinheiro, né? Você tem um dinheiro aí, como que você vai colocar no Nubank? Como que você vai colocar lá na Nubank? Você vai clicar aqui, ele vai gerar um boleto, você vai pôr o valor e vai pagar com esses R$1.000 que você tem aí em qualquer lugar, ok? Então é bem tranquilo. Bom, pessoal, então tá aí essa dica pra você depositar dinheiro na sua conta da Nubank. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Bom, pessoal, lembrando que aí no canal tem várias dicas sobre vários tipos de aplicativos e muita tecnologia para pessoas comuns. Lembrando também que nós temos lá no Instagram também muito conteúdo, conteúdo rápido aí, pra que você possa também ter várias dicas sobre tecnologia na sua mão. Tamo junto, valeu!